Essa aqui é do Jereke Eu tava na beira da praia ouvindo a sereia cantar Ai ai ai, como eu vou ouvir a sereia cantar Eu tava na beira da praia ouvindo a sereia cantar Eu tava na beira da praia ouvindo a sereia cantar Ai, 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 como eu vou ouvir a sereia cantar Ai, 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 como eu vou ouvir a sereia cantar Mas que vontade de voltar pro meu lugar Não me lembro agora dos moreninhos que eu deixei por lá Mas que vontade de voltar pro meu lugar Não me lembro agora dos moreninhos que eu deixei por lá Agora eu vou viver em recortar As grandes noites que eu passava a cantar Agora eu vou viver em recortar As grandes noites que eu passava a cantar Mas vou cantar, mas vou cantar Me lembrando agora daquele lugar Mas vou cantar, mas vou cantar Me lembrando agora daquele lugar Eu vi lá no Ocupão Andorinha brigando com o Pica-Pau Eu vi lá no Ocupão Andorinha brigando com o Pica-Pau Pica-Pau é bom de briga Só comi com ninguém namora no pau Só comi com ninguém namora no pau Eu vi lá no Ocupão E eu vi lá no Ocupão Ele mora no Ocupão O Ocupão O Pio tá rodando O Pio tá rodando Olha roda Pio Olha Vila Pio Olha Chopeu Dança, Firu O Firu tá dançando O Firu tá pulando Olha pro lapeiro O Firu